Obrigado demais pelo convite. Pô, peraí, 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 volta aqui. Eu simplesmente esqueci de entrar online. Eu simplesmente esqueci de apertar o botão iniciar transmissão, iniciar gravação. Agora a gente tá online. Vai demorar um pouquinho pra galera receber a notificação. Então é um momento de backstage que ninguém mais acessa. Só eu e você. E até o primeiro transeunte entrar no chat. Isso aqui vai ser rapidinho, cara. Sua tweet é gigante. Daqui a pouco já tá chegando a galera toda. Bom dia, meu querido menino gafanhoto. Que alegria, que prazer estar aqui de novo. Valeuzaço, mano, pelo convite. Que isso. Fico super honrado, de coração mesmo. E, velho, você jovem que tá entrando aí, e se prepara, porque o menino gaiofato, né, é o sommelier de Gimo, né? É um homem que tem uma cava na sua casa, né? Onde ele guarda o... O armazém. Exatamente. Exatamente. Eu tenho a arca da aliança do Gimo. Toda vez que eu abro, tem um pedaço da minha alma que vai embora, tal qual os nazistas em Indiana Jones 1. Não, é um negócio maravilhoso, porque ele conseguiu colocar uma clarabóia aonde o Gimo pega sol pelo menos 16 horas por dia. Então ele fermenta, né? O Gimo vai fermentando ali. E outra coisa que eu achei muito bonito que você fez na sua coleção de Gimo é colocar aquele peixe podre sueco junto, né? Claro. Pra ajudar a depurar o sabor. Então, assim... Tomás, dá oi pros jovens. Fala oi, dá oi. Dá oi pros jovens. Oi. Fofo, bonitinho. E aí, galahí? E aí, meu campeão? Muito fofo, pelo amor de Deus. Não tem jeito. A banana caiu no chão. Pega ali que a pretinha é ladrão de botana. A ladra de bananas. Ladra de bananas. É, depois do clássico filme italiano Ladre de Bitclete, de Vitória de Sica, nós temos a ladrona de bananas. É o dois, que é basicamente a pretinha explodindo caos. Você viu um canguru pegando luz? Você viu um canguru pegando luz? Essa manhã está muito animada. Ah, no desenho do Blaze. Tá certo. Fofo. Você está vendo, né? Aqui em casa. É, correto. É caos, alegria. É praticamente o jogo País de Galizira. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas tem alguma coisa acontecendo. Ninguém sabe muito bem o que é, mas é isso, né? Está lá a bola correndo de um lado para o outro. É isso. As 22 pessoas que ali estão não sabem exatamente o que elas têm que fazer, mas elas estão tentando. Exatamente. Então, assim, a gente tem que também, né, não torcer apenas pelo futebol, mas reconhecer o esforço. Uhum. Exatamente. É aquele negócio de, como disse Jesus, né? Perdoai-vos, pai. Eles não sabem o que fazem. O que fazem, exatamente. Momentos antes do atacante de Galiz pensar, mas a bola tem que ir para o gol. É isso? Eu tenho que levar ela? Que coisa idiota. Por que eu preciso fazer isso? O que eu acho que confunde muito o pessoal é que eles estão acostumados com o futebol gaélico, né? Ah, sim. Maravilhoso que existe no País de Galiz. E aí eles ficam muito confusos, porque o gol não tem aquelas duas traves para cima, não pode pegar com a mão, não pode bater nos outros caras. É muito confuso. É. É isso, né? É um esporte que pesa na sua chatice, que é o futebol. O futebol moderno, né, meu? Contra o futebol moderno e as suas formas modernas de espetáculo moderno, né, meu? Eu adoro essa. Contra o futebol moderno. Contra o futebol moderno. Meu, contra o futebol moderno. Contra a arenização do futebol. Boa, é isso aí. Que maravilha. Mas, gente, o João, nós estamos aqui nessa manhã de não tão sol aqui em São Paulo. Não sei como é que está aí. Nossa, aqui em BH está um sol violento, cara. Aqui está o prenúncio da mega chuva, sabe? Uhum. Aqui está o sol que vem antes da tormenta. Aqui a gente teve uma chuva da famosa moda caralho ontem, porque choveu pra caralho ontem. E aí a gente está aqui. O tio João hoje tem o médico dele, em que o médico vai tirar a conclusão de que, sim, tio João é comunista. Não tem jeito. Realmente confirmado. João Carvalho 4.0 é João comunista Carvalho. E aí a gente veio fazer a live aqui pra poder abrir essa não tão bela manhã de sol. E o que a gente vai fazer, tio João? A gente pode fazer... Nossa, eu fiquei sabendo que a gente vai aprender como ganhar muito dinheiro hoje. É, a gente vai aprender como ganhar dinheiros com, mais uma vez, ele, o incrível, lendário, maravilhoso... Não, caralho, não, porra, começou a tocar o Diogo Defante aqui no fundo da minha tela aqui. Ah, cara, o Defante é espetacular. Inclusive, eu tenho uma teoria maravilhosa, né, de como que foi o machucado do Neymar, cara, que eu não sei se você viu. O Neymar machucou pouco depois que ele estava perto da linha lateral. Ele passou perto do banco. Dani Alves virou pra ele e falou assim, Adulto Ney, tu viu o Defante com o leão no casé? E ele achou que era o leão da receita. E ele saiu correndo desesperado e torceu o tornozelo. Né, uma cena muito triste. Né, então, em última instância, a culpa é de Defante, tá? O Diogo Defante ficou alisando o Simba no meio da rua. Mano, que cena, velho. Não, que cena, né, velho? Que cena. Cara, eu vou te falar de coração, velho. Eu já entrei em contato com o pessoal do Plantão Diplomático em Doha pra falar assim, pelo amor de Deus, gente, toma cuidado. Cuida do menino. Cuida do menino. Cuida do menino. Por favor. Cuida do menino, por favor. Porque a gente precisa que ele volte, de preferência, não congelado em pó. Por favor. Então. Não congelado em pó. Não, e é muito bom a cena dele acariciando o leão, porque você consegue ver a tensão nos olhos do Casimiro e do Felipe de Freitas. Falando, meu Deus, velho, ele vai perder a mão agora. Ele vai perder a mão agora. Ele vai perder a mão agora. Cara, eu te pergunto. Quantas vezes você anda na rua, vê um leão e fala, vou passar a mão na cabeça desse leão, né, cara? É a reação natural. Não, é na maior moral, né? E o bichinho mordendo, brincando. E é isso, né? A vida segue sendo a vida. Normal. Cadê aqui, caralho? Mandaram que o Defante vai voltar como dono do Vasco. Espero que não, porque isso significaria que ele teria que encontrar a Eurico Miranda, que não está mais nesse plano. E eu prefiro que isso não aconteça dessa forma. Endorra no Catar, né? Porque imagina que merda. Você vai cobrir a Copa, mó legal, mó divertido, aí você morre, né? Aí deve ser chatão. Chatão. Eu ouso dizer que morrer no rolê é paia. É paia, é ótimo. Eu tenho essa definição pra mim, sacou? Quando a gente morre no rolê é paia. Quando morre no rolê é paia, exatamente. Tio João, eu queria explorar, na verdade, um novo território com você, porque eu já faço a exploração das minas de gimo do Primo Rico. Então já tem uma grande... Já existe um grande... Eu estou comprando ações da Vale pra poder explorar as minas de gimo do Primo Rico. E aí eu descobri... Descobri não, né? Mas acabei meio que... Pô, é verdade. Esse idiota, quer dizer, o Primo Rico, ele tem um podcast, né? O PrimoCast. Porque além de... Além dele promover esquemas de enriquecimento que não funcionam, ele usa o mesmo nome pra todas as coisas, né? Então é PrimoCast, Primo Rico, Primo... Foda-se, né? Branding, branding. É um gênio do branding. Gênio do branding. É, é que precisa botar Primo ao invés de XP Investimentos pra não parecer que é tudo iniciativa do mesmo grupo, né? E aí fica meio feio esse tal de monopólio nas internets. Então eu pensei da gente fazer rapidamente aqui, pegar um cortezinho de um momento em que várias pessoas incríveis colaram no podcast do Primo Rico, como Danilo Gentili, em que ele ensina como... Nossa, ele vai falar... Aqui, ó, cadê? Ele vai falar um monte de coisa que é uma merda, né? Ele fala aqui, ó, Danilo Gentili se irrita com lacração. E aí eu acho que vai ser ótimo, porque nesse momento a gente vai ter um encontro com o papai do céu, porque nós dois vamos de arrasta pra cima depois dessa análise de centavos. Vou já te falar que em homenagem ao Catar, nós dois vamos ir de 72 virgens depois dessa aí, viu? Exatamente, exatamente, exatamente. As 72... É isso, as 72 que não vão estar aqui, né? Porque, enfim, a gente vai só morrer de tristeza. Então vamos lá. Danilo Gentili está irritado com a lacração. O que você acha disso, tio João? Cara, é... Ô, bicho, é até difícil, né, velho? Porque, assim, é um criptoconservadorismo tão bizarro, cara. Sabe, assim, é o... Entre aspas, stand-up brasileiro, né, cara? Ele consegue ser o pior do stand-up da década de 40 nos Estados Unidos, sabe? Assim, o stand-up já é um negócio que, né, muito questionável, porque as pessoas têm que entender que o humor se faz, né, não batendo na vítima, né, mas mostrando o problema do algoz, né? E isso, quem está inventando isso, não sou eu, né? Existe uma frase que é latina, né? E o que é o latim senão a língua dos jovens, né? O castigat ridendo mores, né? Castigue rindo a moral, os costumes. Ou seja, o bom humor é feito a partir do momento em que você castiga aqueles que são os vitimizados, né? Você castiga os vitimizadores. Você ataca o algoz, né? O bom humor é feito atacando o algoz pra poder meter uma crítica na sociedade pra você repensar isso. E essa é uma ideia, cara, que vem da antiguidade, mas Deus proíba, né? Nós estamos aqui na elite do atraso, né? Então os caras falam assim, não, eu quero fazer um humor conservador da década de 40, né? E aí, você vai pra... Desculpa, né, paulistanos, né? Eu já vivi em São Paulo, mas tem hora que é foda. Não, tá a linha correta. Eu diria que é um lugar de fala de uma verdade incômoda. É isso que eu sempre digo. Qualquer coisa sobre São Paulo é uma verdade incômoda. Sabe? E aí, faz um rio de sucesso que o cara fala assim, puta, meu, que disruptivo, meu. Ele tá atacando as vítimas, meu. Olha que disruptivo, né? Então, é foda, sabe? É foda. Ah, e é isso, né? E eu acho que é uma forma de humor que o Danilo Gentilho, o Léo Lins, essa turma toda aí, é uma forma de humor muito fácil, né? Tipo, é muito... Mostra como você é incompetente, né? Porque pra você conseguir construir uma carreira falando mal das pessoas, fazendo a chacota com as vítimas, é porque você tá pegando um modelo de humor que tá consolidado socialmente, historicamente, tá reproduzindo ele por quê? Porque tu é um merda, né? Porque tu é uma merda e não sabe falar. Mas nada, eu tenho... Não, João, você não tem noção do que é a minha vida em família. É um terror, é uma desgraça. Essa família é muito unida. E também motorizada. Mas é que eu gosto da outra versão. Da outra versão dessa música, que não é a nossa, que tem uma terceira versão, que eu não vou cantar aqui, porque senão eu serei vitimizado pela internet. Mas, pô, é fácil, né? A pessoa pegar e basicamente viver de humor falando mal das outras pessoas, xingando, sendo escroto, né? Eu tenho um parente que, vez ou outra, fala que existem pães héteros e pães gays. Isso não... João, isso não é... Isso não é um exagero. Eu tô falando sério. A gente, de vez em quando, vai... Encontra esse parente e ele vira pra minha mãe e fala não traz nenhum pão gay, hein? Ele fala isso, João. Ele fala, não traga um pão gay. Porque eu acho que ele acha que o pão gay é o pão com uma semente. É o pão com alguma coisa que é diferente que não é um pão francês. Entendi, entendi. É, ele fala, não traz um pão gay. É aquela coisa, né? Em última instância, a pessoa gosta muito é da baguete, né? Exatamente! Exatamente! Quando a pessoa gosta demais da baguete, né? A semente de sésamo em cima do pão acaba incomodando, sabe? É o amor pelo cacetinho. O amor pelo cacetinho acaba, né? Prejudicando, né? Ah, é claro, né? Outras formas de alimentação, né? Então, é foda. É a comida de macho, né? É o shampoo de macho, né? É aquela coisa, né? O que você curte? Eu curto mesmo uma comida de macho. Então, assim... Aí você vira e fala, assim... Por favor, funções sintáticas na frase. Comida, participe. Então, assim... Comida, participe. Então, assim, é isso, né? Mas, peraí. Comida no participio. Vai, traz o pão logo, por favor. Ai, vamos ver, então. A lacração. Se o Danilo Gentili também se irrita com pães gays. Vamos ver se ele também se irrita com isso. Será que não vai falar que existe uma categoria de pão gay? Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa real com você. Acho que você é o cara certo pra falar sobre isso. Nossa! Danilo Gentili é o cara certo pra falar sobre isso. Não, é isso, né? Aí você pega, sei lá... Adolf Eichmann é o cara certo pra falar sobre paz entre os povos, né? É isso. É aquela coisa, né? A gente tentou chamar um na mesa de origem, o Klaus Barbie. Ele não tava disponível. Então, a gente acha que você é o cara certo pra falar sobre isso. Deu o culpado, exatamente. Ô, João, você lembra daquele... Parênteses rápido. Você lembra daquele filme Tá Todo Mundo Louco? Alguma coisa assim, que é tipo uma corrida. É tipo uma corrida maluca. Nossa, cara! Lembra disso? O Mr. Bean, cara! Sim, é! E que tem uma hora que... O John Lovitz queima o dedo na frente dele. De um bagulho... De um carro nazista, né, velho? É porque tem uma hora que tem uma cena que eles estão indo na estrada pra chegar lá em Las Vegas. E aí a filha do casal fala assim... Ai, o museu do Barbie! Da Barbie! Vamos no museu da Barbie! No museu do Klaus Barbie! Caralho, é muito bom, velho! Cara, esse filme é genial, velho! Eu amo esse filme, cara! Aí era só isso mesmo que eu queria lembrar, porque me veio essa memória e eu fui possuído pelo ritmo ragatanga. É aquele momento que você vai desabafar e fala assim, eu tô de saco cheio, me ajuda. Ah, eu tô de saco cheio, gente. Bem-vindo ao clube. Eu não aguento mais. Eu nem sei o que que é, mas eu também tô. Puta merda! Eu tô de saco cheio também. Cara! Eu não sei o que que é, mas... Faz muito tempo que eu tô de saco cheio. É muito engraçado que a sua cabeça tá literalmente em cima do corpo do Danilo. Do Danilo Gentili? Então, peraí, deixa aí eu... Não, e a minha é do Primo Rico, tá ligado? A gente basicamente virou... Você tá com o corpo do Danilo e eu tô com o corpo torto do Primo Rico, cara. Eu vou tirar, então, o... Desculpa mal por isso. Me perdoa onde quer que você esteja. Mas o tio João vai ficar aqui no lugar do Primo Rico e eu vou ficar aqui no lugar do Danilo Gentili. E agora esse PrimoCast, agora sim, ele tá com uma grande vibe de gostoso. Porque antes tava só com uma vibe de virgem em céu. Então, agora a gente vai assumir o comando do PrimoCast. É isso. Deixa eu virar aqui até pra falar... Oh, piada sem graça! Oh, homofobia! Racismo! Que engraçado! Fala aí uma frase típica do Primo Rico, tio João. Meu, tu não acha que foi longe demais esse negócio de abolição? Pô, com certeza. E os fazendeiros? Quem pensou neles na hora de abolir a escravidão? Coitado, eles eram empresários, eles estavam investindo no Brasil. A criança acorda seis horas da manhã, dorme oito horas da noite e não pode trabalhar quatorze horas? Ah, isso é frescura, né? Na minha época, quando eu tava fazendo faculdade de Direito em Portugal, todas as crianças trabalhavam. Todas elas trabalhavam pra mim, todas. E eu falava muito bem. Bater palminha. E eu queria te dar uma dica pra você de casa. Se você quer ganhar aí 30 mil por mês, você começa com 70 mil por mês e segue minhas dicas. No final do mês vai dar 30, 25, não sobra mais do que isso. Não sobra mais. Vai dar alguma coisa entre 10 reais e 30 mil. Algo entre esse valor aí, mais ou menos, por aí. Então é isso, né? Quatro pessoas brancas falando sobre como elas odeiam a lacração. Encontre o problema nessa mesa, né? Ai, meu Deus. Não, eu gostei da decoração, né? A decoração tem um símbolo do... É muito a decoração de macho! Porque tem um símbolo de McDonald's, uma garrafa de whisky, um boneco que eu não faço... Do Yoda. Nossa, tem um livro chamado Sementes. Tem... Tem... Tem uma panterinha, um bonequinho do Yoda, o que eu acho que seja um Batman ali no meio. E um livro do Primo Rico, né? Não, tem duas garrafas de whisky, não basta uma, né? Do mesmo os criadores de shampoo de whisky, veio aí o MesaCast Whisky, né? É o MesaCast de macho. Vamos ver. Cara, então, deixa eu te perguntar. Do que você tá de saco cheio, cara? Ah, eu tô de saco cheio daqui, da rotina. Tá muito pesado as coisas. Que coisa tão pesada? Pesada. Mas... A profundidade de um pires, né? E é mó legal, o clima bom no podcast. O que você tá de saco cheio? Eu tô de saco cheio daqui. A primeira resposta do cara, né? Assim, clima lá em cima. Ah, é bom, Nino? Saco cheio daqui, saco cheio da rotina, saco cheio de ficar gravando MesaCast com um arrombado todo dia. Eu tô cansado de vocês, porra. É isso. O momento ruim. O contexto que o país tá vivendo. É, tá pesado, tá chato. O contexto que o Brasil também tá chato. Não tá chato. Caralho, velho. Tá ruim. Tá uma época... Tá tudo pesado, sabe? Porra, eu trabalho com piada. É a coisa feita para ser menos levada a sério no mundo. E tá dando problema. Segundo o Instituto de Pesquisa Danilo Gentili, que é financiado pela Universidade Jalim Rabei e pelos grandes nomes da ciência, doutor Benjamin Arrola. Não vamos esquecer também, né? Do grande antropólogo francês Jean Broliar. Jean Broliar, é verdade. Jean Broliar. E a doutora Paula Tejano, que é a juíza do Tribunal de Haia, que faz a verificação do humor em todos os países do mundo. Foda. Sabe o que é foda, Gustavo? É que a culpa, ela nunca é dele. A culpa é sempre dos outros. Ele é o Davi Luiz do humor brasileiro. Ele só queria trazer alegria ao seu povo por meio de preconceitamentos. Exatamente. Você vê que alegria, né? Ai, ai. Mas as pessoas acabam levando ele a sério. Como se, de alguma forma, alguém com milhões de seguidores tivesse algum tipo de responsabilidade social sobre o que fala. Não, é as pessoas que não entendem que é só uma piada, né, João? É isso. É o mesmo papo. Sabe quem mandou esse papo antes de todo mundo? Rogério Skylab, quando ele foi entrevistado por Igor e por Monarca, que ele fala exatamente isso. Falou, porra, ah, é só uma conversa, é uma piada. Não, meu parceiro. Tudo que vocês falam, as pessoas vão reproduzir. É a mesma linha de pensamento da galera que fala, ah, não, mas o Bolsonaro não fala pra matar ninguém, não fala pra bater em ninguém. Ele não faz isso. Eu falo, não. Eu adoro essa... Quão pesado está o mundo? Por que o mundo está pesado? Porque o mundo passa por crises sistêmicas? Porque a gente vive sobre a ége de um sistema que mata 20 milhões de pessoas por ano de fome sem nenhuma necessidade? Não. Porque eu, que sou branco e rico, não posso mais zoar isso. Exatamente. E esse é o denominador comum que me levou à conclusão que tá foda. Sim, tá foda. As pessoas querem ser tratadas com dignidade, né, porra? Foda, né? E eu? Como que eu vou garantir o meu lugar de supremacia sendo o homem medíocre que eu sou? Não dá, né? Opa, me mandaram um recado aqui importante. Deixa eu então... Eu vou abaixar um pouquinho a minha câmera um pouquinho, a do tio João. Porque tem um QR Code daquele safado do Flávio Augusto. Então, ó, eu vou botar um outro QR Code. Manda dinheiro pro Flávio Augusto, hein, gente? Esse QR Code aí é do Flávio Augusto. Pode mandar, hein? Que tá te afetando, digamos assim. Me afetando? De alguma forma, assim. Cara, hoje eu já sou vacinado, mas eu percebi que... Algumas coisas, né? Primeiro que essa afetação é pesada, primeiro porque não é espontânea. Como assim? Essa afetação toda é fabricada. Ué, eu saí da minha casa pra contar piada. Coisa que eu cresci vendo costinha, Chico. Porra, que merda. Acabei de ver que tem outro QR Code. Caralho, Flávio Augusto, vai tomar no cu, velho. Sai daqui. Cacete, que maluco chato. Eu vou ter que abrir outro QR Code pra poder... Duplica a lei. É? Duplica a lei. Duplica a lei e ele puxa. Porra, a WiseUp me fazendo investir mesmo, né? Eu tô tendo que duplicar QR Code pra desaparecer com o Flávio Augusto. Ele é um gerador de valor, porra. Já gerou dois QR Code pra você só nessa live, cara. Porra, você tá maluco. É do mesmo criador de Rua do Emprego, veio aí Rua do QR Code. É isso. Eu adoro o conceito de, tipo, isso é criado, isso não é espontâneo. As pessoas que estão criticando ele por ele ser brutalmente racista, brutalmente misógino, brutalmente LGBTQIA+, fóbico, ou qualquer outra coisa que ele cometa, essas pessoas não têm uma vontade própria, essas pessoas não têm uma existência, não têm um eu ontológico. que elas não se sentem ofendidas porque aquilo é a realidade delas e elas são vitimadas por isso na carne, fisicamente. Nós não estamos falando de alguém, né, que vai ouvir um xingamento no Twitter e depois vai coletar seu salário de 500 mil reais por mês. Nós estamos falando de pessoas que são mortas na rua por conta de um discurso. Mas isso é fabricado. Não é isso. Isso é fabricado. Isso é... É um absurdo. Por quê? Porque, pô, o Costinha, eu vi o Costinha fazer uma piada imitando um homossexual na Globo em 1980 e agora eu não posso fazer igual, porém pior? E é aquela coisa, parece que o cara não o conhece. Não, não, acho que ele conhece. É só cinismo e mediocridade mesmo. Mas, nesse caso, parece que ele não se lembra daquela entrevista antológica que existe da repórter pelas ruas perguntando para as pessoas, né, ali nos anos 80, 90, o que que elas achavam dos homossexuais. E a galera respondendo na maior naturalidade, assim, ah, pra mim tem que matar mesmo. E... E é isso, né? Eu é homem e mulher e já era, né? E é isso. O quanto esse tipo de produção de humor, o humor, né, entre aspas, não tá justamente reiterando e reforçando essas dinâmicas de violência, não só discursivas, né, porque a gente tem que lembrar que violência não é só violência física, mas é uma violência simbólica, uma violência ideológica gigantesca, o quanto isso não é um motor para que as pessoas sejam violentas às vias de fato, né? Exatamente, a gente tem que entender que isso é o prenúncio de algo que já tá anunciado ali na frente, esse é só o primeiro passo, a partir do momento que tá normatizado, que tá normalizado esse tipo de violência, o resto, meu amigo, já existe enquanto horizonte de possibilidade. Exatamente. No nosso caso, na nossa sociedade, isso não é nem horizonte de possibilidade, né, joga pedra na genie, né, assim, isso, nós vivemos uma cultura que tem 500 anos de atropelamento das suas minorias. Exatamente, é uma sociedade que se baseou nisso, né, no... E primeiro, né, que muitas vezes as minorias nem minorias eram, né, o primeiro atropelamento é das maiorias, pelos colonizadores que chegam aqui, né, que são transformados em minorias e depois atropelam-se todas. Exatamente. ...pessoais, todo mundo contando e nunca foi um problema. Aí, de repente, quando eu conto piada, a minha geração começa a ouvir o Pergunta, aí o limite do humor, isso você não pode falar? Pô, o Didi nunca ouviu isso, você não pode falar? Nossa, pelo amor de Deus, velho. O Chico Anísio não ouvia isso, você não pode falar? Pelo amor de Deus. E aí, de repente, eu vejo que tem um patrulhamento, e aí os caras se transvestem de opinião pública, eles vão na manchete do jornal, eles vão na manchete do UOL, olha o que ele disse, as pessoas estão irritadas. Aí, quando eu vou no meu show, tá dando fila de dobrar o quarteirão pra me ver, eu falo, como assim as pessoas estão irritadas? Eu adoro isso, cara. É o mesmo argumento do Monarque que não tem 116 milhões de pessoas passando fome, porque os amigos dele não estão passando fome. Exato. Eu não conheço ninguém que esteja passando fome. Eu não conheço ninguém. É o eu no eu-verso. É. É o eu no eu-verso. É o eu no eu-verso. Exatamente. E o Monarque vira e fala assim, é um absurdo, ontem eu fui no Figueira Rubaiá e ninguém lá estava passando fome. Como assim tem 116 milhões de pessoas passando fome? Não, e essa é a perspectiva bem imbecil, né? Ah, eu não vejo nada, tem gente fazendo esquina do meu show. Ô, Danilo Gentili, você sabe que em Santa Catarina os caras estavam metendo saudação nazi pra bandeira do Brasil? E é isso aí, você tá ligado que tem gente muito imbecil no Brasil, né? Tem gente muito filha da puta no Brasil. Você acha que essa galera não vai querer ir no teu show do Léo Lins, dessa turma aí? Ah... E já começa com um detalhe, né? Quanto que custa o show de um cara desse? Porra, deve ser caro pra cacete, velho. Né, cara? Eu não consigo imaginar que um show de um cara desse custe menos de 80, 100, 150 reais. Sim. Gente, vamos lá. A maioria esmagadora das pessoas sequer tem como comprar o ingresso pra esse show. Esses shows são feitos em ambientes que são elitizados, são esses clubão, lugar de bacana, que, pô, o copo de gin custa 45 contos. Você compra uma garrafa de Bombay no supermercado pra olhar pra foto do copo de gin no show do cara, né? Ou seja, você tá fazendo um show pra uma clivagem diminutíssima da população e você simplesmente generaliza, sabe? Generaliza. Não, porra, mas eu cheguei no meu show e eu fiz várias piadas racistas e outros racistas bateram palma. Então não existe racismo, isso é inventado. Claro. Cara, assim, o limite entre o mau caratismo e a burrice, às vezes ele parece que é tênue. É, não. Ele é meio que o yin yang, né? Ele é uma coisa só. Ele vai se retroalimentando... Até morri aqui. Até veio o pigarro do não fumante, né? Eu acabei de produzir pigarro. Mas é isso, né? É o que a minha vida me trouxe. Estresse e calvície prematura. A gente tá pagando pra me ver. Eu faço um programa, eu tô ganhando a Globo. Então aí você vai vendo que não é espontâneo. É uma grande conspiração global, comandada por ninguém mais, ninguém menos que Pablo Vittar, que está grávida do Lula, cujo objetivo é tornar o Brasil a ursal e obrigar todas as pessoas a se vestirem como a janja. Essa é a grande conspiração global. Isso é fabricado. É uma minoria que tem holofotes e megafonhas na mão. Nossa, minoria, velho. Tem que se transvestir de opinião pública. E aí se você também ficar... Essa minoria que é 50% da população, né? Entre mulheres, negros, a comunidade LGBT. É isso, né? É uma minoria social, né? Preso a isso... Mais do que ser uma minoria social, é uma minoria econômica, né? Então por que essas pessoas têm que ter voz, né? Não, chega. Já deu... Meu, já deu um monte de direito. Mulher já pode votar, sabe? Pô, já não pode... Tá escrito, não pode matar os gays. Não pode matar os gays, né? Não pode, pô. Já tem pão gay na padaria, porra. Já tem pão gay na padaria, né? Vai querer o que mais, pô? E o pão hétero? E o pão hétero, João? E o pão hétero? Cadê o pão hétero? É o famoso, né? Hoje em dia, o Pelourinho já virou um lugar pra você visitar e lembrar do passado, o que mais que eles querem, né? Exatamente, pô. Começa a tomar decisões que nem a verdade. E eu vejo às vezes muito dono de empresa fazendo isso. Tem muito dono de empresa que vai anunciar em gente que às vezes o público que ele quer nem tá lá. Tem muito dono de empresa que vai anunciar publicidade com formador de opinião que quem escolheu pra ele foi a menina que trabalha na agência e passa, cancela do pedágio. Só porque ele faz o discursinho. Ele nem tem tanta eficácia em atingir tanta gente. Só que ele atinge uma bolha que aquela menina da agenda, da agência, que aperta a cancela, faz ele passar e ele julga ser do bem. Que ele passa. E o dono da empresa nem sabe. Nem sabe. Caralho, olha... Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ele está perdendo o Publis como consequência das suas próprias atitudes. Ora, ora, ora. Se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Exatamente. Nós estamos chegando numa sociedade absurda onde um homem branco privilegiado, às vezes, pode ser responsabilizado perdendo parte da sua renda gigante porque o cara que escolheu a propaganda falou assim Não, talvez eu não quero o meu produto atrelado à misoginia e racismo brutal. E o Bob Esponja fazendo o arco-íris com a mão, né? É isso. Porque é o famoso mínimo do mínimo, né? E, gente, eu gostei muito dessa dupla de Monarques, do Monarque-verso. Eles são realmente parecidos com o Monarque. É isso. Ô, Lucão, você vê muito isso em agência, né? Pra caralho. Pra caramba, cara. Meu Deus, demais. Minha história é essa. Ó, eu preciso confessar uma coisa, João. Preciso confessar uma coisa. Confesse, confesse. Danilo Gentili falou esse negócio da agência, da menina da cancel, não sei o quê. E eu preciso admitir, eu não entendi. Mas eu vou tocar o vídeo porque eu acho que a vida é curta demais pra eu tentar entender a linha argumentativa de Danilo Gentili. Vou te explicar em 15 segundos qual que é a ideia dele. A ideia dele é que tem, infelizmente, uma mulher trabalhando na agência e que essa mulher, por se sentir pessoalmente ofendida pela misoginia, recomenda a uma pessoa qualquer que tá contratando a agência que não contrate um misógeno, por exemplo. E isso faz o Danilo Gentili ficar puto porque alguém que tem números absolutos menores do que o dele ganhou uma propaganda que ele poderia ter ganhado e é um absurdo, porque ele chegaria em mais gente do que essa pessoa. Se ele chegaria ofendendo, sabe? Se ele falar assim, Aê, mulher, tu que gosta de se lavar pra ficar pronta pro homem, sua corna, filha da puta, usa esse champuzão aqui, enfia no cu. E aí ele acha um absurdo que ele não pode ofender a pessoa e ganhar o dinheiro. Como assim ele não pode ofender a pessoa e ganhar o dinheiro? Não, qual o problema? Qual o problema? Absurdo, qual que é o problema? Até quando? A hipocrisia. E de quem é a culpa disso? A culpa disso é... É da mulher, claro. Isso dele ou a culpa disso é da mina de cabelo roxo que existe numa agência metafórica? A culpa é sempre do outro. Claro. E eu acho que é uma... Liberal já teve culpa de alguma coisa? Não. Liberal já se responsabilizou por alguma coisa? Não existe, esse conceito não existe. Liberal nunca foi liberal o suficiente, essa é a verdade. Foi assim com o Macri, vai ser assim com o Paulo Guedes, vai ser assim com todos eles, né? Eu acho que esse argumento, João, é justamente o argumento pra defender ele da própria mediocridade, né? De perceber que a posição de poder que ele ocupa é uma posição de poder que é ocupada não pelas suas qualidades, pelo seu humor, pela sua habilidade enquanto humorista, mas pelo simples fato de que ele é um babaca, né? É isso, a posição de poder dele é uma posição historicamente colocada. A culpa é da e-girl metafórica. Exatamente. A culpa da sociedade que tá aqui desse jeito é da e-girl metafórica. Exatamente. Tanto que eu sempre tento falar cada vez com cargos mais altos, cara. E essa é a minha estratégia. E aí eu falo, cara, o bagulho vai descer na top down. Quando o CEO, o diretor, vem aqui conversar com a gente, é top down pro cara conversar com a gente. Não, não. Quando você chega no grandão, porque o grandão geralmente trabalhou pra chegar lá, tem uma visão, sabe? O grandão trabalhou pra chegar lá. O grandão trabalhou pra chegar lá. Quando você chega meritocraticamente no grandão, porque ele trabalhou pra chegar lá, né? Ele nasceu com o sobrenome correto. Exatamente. Nasceu com o sobrenome correto e sonegou o imposto de forma correta, né? Contratou um bom contador pra sonegar imposto. Sabe como as coisas funcionam melhor? Você é bem recebido. Te adoro, eu não sei o quê. Quando você tá falando com a menina do cabelo roxo, que aperta o... Ah, não, velho. Ela cancela, ela fecha na sua cara, porque ela decide pra quem a Coca-Cola vai anunciar. Isso mostra... Eu acho que isso é uma evidência interessante, né? Isso significa que quando você chega no CEO, e o CEO fala, Ah, e aí, meu amigão racista, misógino, homofóbico, senta aqui, vamos trocar uma ideia, tomar um uísque de macho, e aí você chega na funcionária, na trabalhadora que te odeia. Bom, isso é um sinal. Isso é um sinal de alguma coisa, né? E eu acho legal também o fato, né? Que, tipo, o grandão vai lá, recebe ele, fala que gosta dele pra caralho, depois ele vira pra menina de cabelo roxo e fala, esse é o maluco misógino que você falou pra gente não anunciar, pra não perder dinheiro, né? É sim, patrão. É esse mesmo, é esse mesmo. É esse mesmo, patrão. É a síndrome do pequeno poder, né? É, não, é total. Síndrome do pequeno poder. É a usurpação de uma coisa que nem é tua. Ela nem é dona da empresa. E ela quer ditar o que a empresa tá querendo. Ah, aí eu pergunto, você manda o CEO organizar esse volume de propaganda de publicidade? Vê se ele consegue. Ah, vai tomar no cu, né? É que ele compreende perfeitamente como que funciona o meando de divisão de trabalho, né? Uhum, compreende. Por quê? Porque o Danilo Gentili escreve todos os roteiros dele, filma tudo, edita tudo, faz a produção, o Danilo Gentili acorda três e meia da manhã, monta o cenário, afina as câmeras, afina as luzes, é o próprio contra-regra. O Danilo Gentili estudou por anos no budismo tibetano pra chegar no momento do desdobramento em lâmina, onde ele segura o próprio microfone e fala. Não, o cara atingiu o nirvana da produção audiovisual, né? Ele é o Roger do Ultraja Rigor. É isso. Na verdade, ele se multiplica igual o Jutsu clone das sombras do Naruto. Ele é todos, ele é todos os entregantes do Ultraja Rigor. Exatamente. Quando você olha de verdade, ele tá tocando todos os instrumentos. Ele é o 1, João. O 1. É isso. É isso. Ele é o Thor 1. Ele é o motor primordial platônico. Ele é o ômega. É isso. É isso. Vamos lá, então. Eu sou um do... Assim, modéstia à parte... E a galera torra. Torra grana sem resultado. Com quem não dá resultado. Exato. Modéstia à parte, assim, eu tenho minha história e eu vou falar disso porque não é que eu não sou humilde, mas é porque é só você entrar nas redes sociais e ver. Eu sou um dos comediantes que tem uma história mais longeva. O meu programa que eu construí, meu talk show, é o maior programa de língua não inglesa do mundo na internet. Ele é o quarto maior talk show do mundo. A gente passou o fim de... É porque o modelo de talk show é um negócio que... Meio que já deu, né? Meio que... Depois do Jô Soares e tal, que descanso em paz, pô... Já deu, né? Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus... E assim, Globo, pelo amor de Deus, tira o Bial do conversa com o Bial. Nossa, por favor, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não, bota qualquer outra pessoa no programa conversa com o Bial, sabe? Pode botar, sei lá, o Caco Barcelos comandando conversa com o Bial. Sabe? Eu sou a favor. Qualquer coisa. É o seguinte, quando a gente tomar tudo, né, e fizer a teleursal, que vai ser a evolução da Telesur, quando a gente meter a teleursal, nós vamos ter o conversa com o Bilal. E vai ser o Eric Gustavo com um pinto gigante que vai falar com as pessoas. É isso. Cara, se isso não é uma ideia genial, eu não sei mais o que é. João, você recebeu o contato da menina do cabelo roxo aí pra fechar essa publi? Não, já tô falando com ela já. Já fechei aqui. No Brian, tem três talk shows americanos em língua inglesa que tá na nossa frente. O nosso em português é o quarto maior do mundo. Foda, mano. A gente, você pega... Obrigado, Danilo Gentili e a indústria nacional. Danilo Gentili, que leu o livro de Ciro Gomes, né? O Dever da Esperança pro Nacional Desenvolvimentismo do Talk Show. Exatamente. Eu tenho mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Eu tenho quase 18 milhões de seguidores no Twitter. Só não tenho mais no Facebook porque já confessaram que eu tô numa blacklist e não deixou crescer. Eu te conto isso aí. Sério? Então, assim, eu tenho números, assim, que eu sou um dos comediantes mais populares da América Latina inteira. Eu tenho números maiores que comediantes americanos e de língua inglesa. É o que mostra que o colonialismo fez muito bem o seu trabalho, né? Fez muito bem o seu trabalho. E ainda assim, existem empresas que optam por não fazer com ele. E por quê? Por causa da menina do cabelo roxo. A culpa é única e exclusivamente, né? Da menina do cabelo roxo que trabalha em todas as empresas, né? E não tem nada a ver, né? Com a contínua, contínua carreira de piadas misóginas, de piadas machistas, de piadas racistas, né? Que a empresa olha e fala assim, mas nem fodendo que eu quero atrelar meu lindo nomezinho a este rapaz. Não, a culpa é sempre dos outros. Eu acho que... O que está faltando para o Danilo é esforço, né? O café dele está sendo bulletproof o bastante. Enquanto as pessoas estão dormindo, enquanto a menina do cabelo roxo dorme, ele está trabalhando? Eu acho que falta isso. Falta força de vontade. Falta bem esforço. Falta força de vontade, exatamente. Da forma como o Danilo, gente, ele é o ômega, o um, aquele que fala Fiat Lux, a menina do cabelo roxo é o outro, né? É o não ômega, é o Lúcifer, o tinhoso, o mochila de criança que habita tudo e todes, né? Para poder, porque afinal de contas é a língua do diabo, segundo o Danilo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu sou um outdoor na Avenida Paulista. Eu sou um outdoor... Você quer anunciar o seu produto? Você vai anunciar no outdoor da Avenida Paulista, onde passa carro e gente o dia inteiro? Ou você vai anunciar num cartaz, numa travessa, onde passa menos gente? Eu sou o outdoor na Avenida Paulista. E ainda assim consegue reclamar que perde publicidade, né? Caralho, é... Eu adoro que tudo isso começa com a frase não é que eu não seja humilde. Exatamente. Não é isso, eu só vou contar a história da minha vida. E a história da vida dele é eu sou um outdoor. Porra, perfeito, velho. Não é que eu não seja humilde, mas eu, enquanto um deus, olho pra baixo para vocês, formigas humanas, e me questiono, por que todos não me adoram o tempo inteiro? Ah, é maravilhoso. E, no entanto, eu vejo produtos serem anunciados com aquela pessoa que é um cartaz numa viela que passa bem no entanto. Ah, tadinho. Porque a pessoa que decide pra quem a empresa vai anunciar gosta do cara que faz o discursinho e que não fala com o povão, por exemplo. Não fala com o povão. Não fala com o povão. Não, é muito bom porque é uma presunção, é um elitismo, é um negócio de maluco. Não, é absolutamente alucinante. Então, assim, é uma empresa que confia numa agência pra anunciar o produto dela pra... O que a agência quer? Que chegue na maior parte de pessoas possíveis a mensagem? Cara, ele é muito burro. Não, eu acho que essa frase mostra que, tecnicamente, ele é burro. Tipo, não é só uma questão ideológica, ele é burro tecnicamente porque ele não sabe que publicidade não é feita pra atingir o maior número de pessoas possível de forma absolutamente generalista. Publicidade é um negócio direcionado por nicho. Caralho, que imbecil, velho. O cara é muito burro, velho. É isso, o cara é muito burro. Tipo, ele acha mesmo que existe isso. Que todas as pessoas vão ser atingidas pela mensagem publicitária da mesma forma. O cara é muito imbecil, velho. Mostra que ele não sabe nada de nada, né? É isso. Eu vou anunciar eu vou anunciar um produto vegano num cara de churrasco porque ele tem muito mais seguidor do que o cara que é vegano e fala pro negócio. Então eu vou chamar o churrasqueiro, né? É o Roberto Carlos falando que bifões, bicho, né? É o tanto que dá certo. Que bifões, bicho. É foda. E mandaram aqui uma informação que Danilo Gentili é formado em publicidade. O que mostra aí mais uma vez que o ensino superior não é garantia de absolutamente porra nenhuma, né? É isso aí. Pra quem já frequenta a universidade, sobretudo a pública sabe muito bem disso, né? Mas, porra, formou em... Meu Deus, formou aonde, né? Porque ele formou por correspondência nas universidades ditatoriais do Niger, né? Não, é... Exatamente. É igual no Better Call Saul que o Saul se forma na universidade de direito da Samoa americana por correspondência. Não, é bom demais. Eu sou um outdoor na menina paulista. E o cara que fala com pouca gente que nem fala com povão é quem recebe a maior parte das verbas. Você já deve ter percebido isso aqui. Cara, eu só lembro da menina cantando autoestima. Você já viu esse vídeo? Não. Não. Autoestima. Nunca vi. Vou te mostrar o vídeo da autoestima depois. Me lembra de mostrar esse tempo. Combinado. A gente já... Com certeza. É, não. A gente tem aqui um poder de conversão, né? Quando a gente faz alguma parcília muito grande, né? Exato. O fato de a gente ter... De a gente estar no nicho que a gente está. E a gente também fazer muito pouco e com marcas que a gente confia, né? E às vezes a gente vê isso. Total. O pessoal não sabe. E a gente tem um olhar mais maduro de entender realmente o problema daquela marca, de ajustar um conteúdo. O pessoal vem com uma rouba muitas vezes. É, faz aí. É muito bom, né? É um negócio que me dá vontade de mergulhar de cabeça naquela... Sabe as arenas do Mortal Kombat que você conseguia dar um uppercut e jogar o personagem pra fora e ele é empalado por um monte de espinho? Eu me sinto... Eu me sinto numa competição de saltos ornamentais e esse é o meu ponto de queda. Os espinhos no chão da arena do Mortal Kombat. Porque é só o que eu quero nesse momento depois de ouvir tanta merda. É só o que eu preciso. Aí ele fala que a pessoa só vê ele enquanto uma rouba. Se visse ele enquanto uma rouba escolhia quem tinha mais. A pessoa tá vendo segmentação de mercado. Os caras não conseguem entender aquilo com que eles trabalham. Não, não conseguem. Não conseguem. O que mostra bastante que todas essas iniciativas só existem porque elas são financiadas. Sim. Só por isso. Porque elas são financiadas porque retoricamente existe um treinamento pra vender merda, né? É isso. É criar valor no cocô. É isso. É um pastelão, né? E já aconteceu do Lucão falar com o Mark e o Mark já azedar e a gente conseguiu o contato do cara que manda mesmo. O cara adora vocês. É sempre assim. Tem um exemplo. Sempre assim. Não é por nada, velho. Vinho no Brasil em menos de dois meses vendemos 45 mil garrafas. Caraca. Você entendeu? Um produto considerado elitizado que a gente fez pra popularizar e democratizar. Fizemos. Não, vai tomar no cu, velho. Meu Deus do céu. Ô, velho. Não dá, velho. Não dá. Um produto considerado elitizado. Mano, desculpa, São João Chapinha, meu irmão. O little corner of the valley. Sangue de boi, porra. Sangue de boi, porra. Ah, sangue de boi. O francês mais vendido no Brasil, porra. Pelo amor de Deus. Não, é popular... Ele popularizou o vinho. Ele popularizou o vinho no Brasil. Qual que será que é o vinho dele? Vamos ver aqui qual que é o vinho do Danilo Gentil. Nossa, senhora. Nossa, Danilo Gentil popularizou. Campo Largue, Sendeboá, Cantina da Sé. Meu irmão. Vinho puto? Esse é o nome? Sim, tenho mais de doito anos. O que que é isso? Não, velho. Tal qual as caravelas Santa Maria Pinta e Ninha. Os distintos cavalheiros já mostra que não entendeu que a galera que ia pro mar não era cavaleiro, né? Definitivamente não era cavaleiro. Que era um trampo de merda do caralho. Ao qual os colonizadores é muito legal, né? São desbrava... Não, colonizadores são desbravadores. Aventureiros. Mas do stand-up brasileiro. Aqui ele meteu o stand-up em letra maiúscula. Eu acho que ele tá falando do esporte, né? Do stand-up paddle, né? É isso. É, é isso. Atleta olímpico. Por este motivo, esses ícones do humor nacional criaram... Olha só. Esses ícones do humor nacional criaram três vinhos portugueses. E o bom é que ele tá popularizando um vinho cuja garrafa ali é cem real. É isso mesmo? É, pô. É cinquenta... Aqui, ó. Preço reduzido Black Friday cinquenta e nove não é porque o preço regular é cem reais. Mas, ó... Ah, e olha que engraçado, meu. O vinho chama putos, meu. É um produto com palavrão, meu. Mano, é isso. Só faltava a risada do pateta. Ah, que engraçado. Pelo amor de Deus, meu. Então, assim, eu já vi e isso já aconteceu. Eu não vou falar o nome do meu colega de comédia, mas ele tava uma semana falando contra o capitalismo, que o capitalismo é ruim, capitalismo opressor, não sei o quê. Naquele... Um dia depois, ele tava fazendo propaganda no Instagram dele pra Coca-Cola. É, claramente, o cara é... É, é um imbecil, né? Mas não dá pra esperar muito mais do que o Doni Gentili, né? Ele estava trabalhando, fazendo publicidade e criticando o capitalismo. Se a Coca-Cola acha que o nicho dela vai se agradar com o perfil anticapitalista, você acha que a Coca-Cola tá triste? Que o cara tá falando mal do capitalismo. Isso é atrair público pra ela, é isso, né, bicho? Ela vai se aproveitar disso e... E o legal é que quando você vive numa sociedade, você pode sair dessa sociedade quando você quer. É, claro. Pode sair dessa sociedade quando você quer. Ele não tem que trabalhar. É comunista e trabalha? É anticapitalista e trabalha? Que absurdo. Que absurdo. Até quando? E aí eu te pergunto, é capitalista e respira o ar sem pagar uma empresa? Ah, não. Como que funciona isso aí? Bebe água do filtro? Ah, não. Não, 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 senhor. E aí você vai, nos comentários lá, tá todo mundo, você não tava ontem metendo o pau no capitalismo? Você não tava ontem falando que isso é injusto? Só que é ele que tá divulgando a Coca-Cola. E o público está rejeitando a propaganda dele. Agora, você que fala bem do capitalismo, você não faz a propaganda de uma empresa capitalista. Tanto que a Coca-Cola faliu depois dessa propaganda, né? Claro, todo mundo sabe. A gente lembra quando ainda tinha. Saudades. Ela, agora o que existe é a Tchê-Cola. É isso. É isso. A militante da agência de publicidade é que decide. Ela vai dar pra um outdoor na Avenida Paulista ou pra um militante amigo dela que é um cartaz numa viela. Ela dá pra ele. Pro militante amigo dela. Cara, o cara realmente nunca trabalhou numa agência, né? Na vida. Nunca. é isso. E se ao menos ele fosse formado em publicidade. É. Céus, eu me pergunto, João, o que seria possível fazer com tanto conhecimento? Tem muita hipocrisia, né? Muita. Ó, um detalhe aqui semiótico, um detalhe aqui discursivo que é, nesses podcasts o que mais rola é a palavra é foda, né? A palavra, a expressão é foda, né? Que designa uma não compreensão do assunto ou um grandissíssimo foda-se pro que a gente tá falando e termos absolutamente genéricos como é difícil, né? É foda. Enfim, a hipotenusa. Exatamente. Enfim, a hipócrates, né? É isso. Cara, isso daí é uma só que ela faz isso com a empresa dos outros, cara, nem percebe. Eles nem percebem. Ela tá usurpando a empresa que nem é dela. É tão vazio, é tão ruim, é tão raso. Ela recebe dinheiro pra entregar o maior resultado possível pra empresa. E ela não liga, ela não faz. Por causa de ideologia, por causa de mimimi, conversinha. Isso é uma das coisas que tem me tirado um pouco do sério, assim. É com isso que você tava puto? Eu nem sabia, hein? Isso é uma das coisas, é. Não exatamente coisa da agência, mas o contexto geral. É, mas... É bom ficar puto mesmo, primo rico, porque você, a tua farsa, tuas mentiras tão caindo por terra, meu parceiro. Tão caindo por terra, é isso. A galera, mano, pô, e a galera às vezes no Twitter, quando ele comenta algo, fica me marcando de peso. E eu falo, gente, você acha que eu vou dar atenção pra esse cara do Twitter? Que se foda. O Roncalha comentou, né, que o vídeo lá da Venezuela teve checagem, não sei o quê, porque ele falou, esses youtubers esquerdistas aí que tão me refutando, tão refutando por quê? Porque tu é um merda. É isso, a verdade é essa, assim. E é bem simples, assim. Não demanda muito esforço. Você estuda pra reagir ao vídeo do primo rico, João? Não precisa. Não precisa, essa é a questão. não tem necessidade. Mas é isso que você apresenta. É que a gente tá puto há tanto tempo que a gente se acostumou dessa putzinha, né? Porque isso daí acaba te fazendo quase que, assim, sei lá, não é viver com medo, mas te faz olhar pra umas situações, assim, que você fala, cara, eu não acredito nisso. Não faz sentido. Não é lógico, não faz sentido isso. Exato. Lembra? Não tem sentido, e nem é bom. Não faz sentido, não faz sentido. Ele às vezes olha pra situação e fala, não foi o branco escolhido pra fazer isso. Céus! Porque, como assim? É um absinthe... Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira. Não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então, o que você faz? você liga o sininho e já fica curtido tudo e já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido! De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto. Redes de Dona Nune. Então, tio sorteia, 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de 5 reais no Pix. Está aqui o endereço do Pix. pará, 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 pará. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupons. Tem cupom para um caralho, tio, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo. Assim disse o João, só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também. Temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas João não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xê, Xê, Gunghan, Lao, Xê. Por quê? Porque lá no Gunghan, mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20, Gunghan, mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR code, tatua na testa, faz o que você quiser. beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... Tchau.